É o fim do caminho É a peroba do campo É o nó da madeira É o matita pereira É madeira de vento É o mistério profundo É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a viga e o vão Festa da comira Capítulo 14 A era Marcos Lázaro Tinha os seus dias contados Num novo pacote De transformações reginianas Havia sido até ali Quase dez anos De um relacionamento Sem grandes atritos A não ser Pelas últimas declarações À imprensa de Elis Cansada de financiar O caviar do senhor Lázaro E por contestações De acertos financeiros Levantadas pelo marido César Elis ainda era A moedinha da sorte Número um do tio Patinhas A galinha dos ovos de ouro Dentre os quase cinquenta artistas Que o império de Lázaro Chegou a ter Para os quais Vendia shows E negociava contratos Assim que o filho De poloneses judeus Crescido na Argentina Chegou ao Brasil Em 1962 Sentiu que Elis O completava em suas necessidades A união paterna Do início Com Lázaro Espantando os gaviões Que sobrevoavam seu ninho Começara com um contrato Milionário Negociado para Elis Na TV Record Mas terminava Com rancores De ambos os lados César Camargo Passou a se ressentir Da partilha dos cachês Nos shows Vendidos por Lázaro Depois de um ano Rodando o Brasil Percebeu Que por suas contas Não ganhava O que deveria Ou melhor Não ganhava Dinheiro algum Com as apresentações Que fazia com Elis O casal Passou a contestar Aquela administração Ao falar com Lázaro César conta A resposta que teve Mas você não é seu marido Então seu dinheiro Está incluído Em seu cachê Como incluído Marcos Elis trabalha Como intérprete E eu Como acompanhante Arranjador E produtor musical São funções Diferentes Se eu não estivesse aqui Você teria de pagar Outra pessoa Por esse trabalho Certo? César Eres marido E mulher Resolve Esto Correja Elis comprou As dores De César E partiu Para cima Do empresário Uma auditoria Foi aberta No escritório Da cantora E segundo César Constatou-se Que Lázaro Devia muito mais Do que o casal Imaginava Marcos Lázaro Alegou Que fazia investimentos Com a receita Dos shows E que Não poderia Pagar nada Do que pediam Não havia Mais razão Para continuarem Juntos Elis Por carta Rompeu Com o empresário O irmão De Marcos José Lázaro Trabalhou Em algumas Viagens De Elis Em apresentações Na América Latina Sua versão Do desgaste Entre empresário E artistas Repudia O calote Do irmão E aponta Casos De ciúmes Profissionais Entre marido E mulher Em uma Viaje Na México Por exemplo O nome De Elisa Parecia grande No letrero Do teatro E o de César Pequeño Isto era Um problema Para ele Os tempos Difíceis Trouxeram Elis E César Para São Paulo Uma mudança Que atingia Ronaldo Bôscoli Por tabela Se antes Suas visitas Ao filho Já eram Complicadas Agora Seria Pior Elis Argumentava Que Bôscoli Não cumpria O prazo Para devolver A criança E que por isso Não se via Obrigada A entregá-la Nas datas Pré-estabelecidas A troca De praça Dificultava Também As ações Judiciais Contra a ex-mulher Que deveriam Ser procedidas Em São Paulo João Ficava No meio Do fogo Cruzado César E Elis Morando Em São Paulo Procuravam Um caminho Para estabelecer E basear Suas carreiras Na nova cidade Quando os ventos Lhe trouxeram Roberto de Oliveira Um garoto De 22 anos Cheio De energia Ideias Inovadoras E uma veia Para projetos De deixar Para André Midani Surpreso Ainda Quando estava Nas garras De Marcos Lázaro Elis Disse ao amigo Fernando Faro Da TV Cultura Que estava Farta De fazer Apresentações Naqueles 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 Moldes Quem não Via Hora De se livrar Dos bailes Caretas De debutantes E das plateias Mal educadas Um giro Pelo circuito De shows Daqueles primeiros Anos Da década De 70 Explicava Seu mal estar Nem São Paulo Nem Rio De Janeiro Sabiam exatamente O que era Uma grande Casa de espetáculos Estruturada Para essa Finalidade O Rio Tinha o Canecão E São Paulo Contava com Poucos teatros De porte médio Como Maria Della Costa E o Tuca Da Pontifícia Universidade Católica Nas Perdizes Para conseguir Uma frequência Maior De shows Os empresários Vendiam seus Artistas Para clubes Como o Círculo Militar E Sírio Libanês Que programavam Apresentações No meio De festas Do tipo Baile do Havaí E almoços Beneficentes Ambientes Que nem sempre Estavam preparados Para Elis Regina E vice-versa Em um deles Elis se descontrolou A tal ponto Com o ruído De gente embriagada E garçons Batendo copos Que arremessou O microfone Em direção A plateia Saindo Para não voltar Mais Com muito Músico Para pouco Palco Era preciso Pensar Em novas Estratégias O jovem Roberto Tinha a saída Sua sacada Foi olhar Para uma rota Que só Crescia Desde o final Dos anos Sessenta Aberta Um negócio Midani A estratégia Com shows Baseada No comportamento Dos compradores De LPs Era colocar O artista Para se apresentar Ao meio-dia Nos auditórios Das universidades Quando a turma Da manhã Saía E a da tarde Chegava Algum tempo Depois Os pátios Estavam pequenos Para tanto aluno Roberto Arquitetou A proposta E o projeto Cresceu Uma negociação Com os centros Acadêmicos Dividia as Obrigações A faculdade Ficava com 10% Da bilheteria Em troca Do espaço E da divulgação Enquanto o empresário Providenciava Os ingressos Os cartazes O equipamento De som O artista E o pagamento Dos impostos Um negócio Em que todos Saíam ganhando E que servia De ponte Entre um público Jovem Respeitoso E carente Por shows E o artista De grife Ávido Por espaços Maiores Vinícius de Moraes Toquinho Marília Medalha Trio Mocotó Chico Buarque Sozinho E com o MPB4 Paulinho da Viola Com o Época de Ouro Luiz Gonzaga Com o Gonzaguinha Quarteto em si Todos embarcariam Nos ônibus De Roberto de Oliveira Em entrevista À revista Veja Roberto usou A expressão Circuito universitário Ao falar De sua empreitada E o nome Pegou De São Paulo Saíam para Campos de universidades Em Lins Tupã Limeira São José do Rio Preto Turnês que chegaram A passar por Quarenta regiões Uma por dia Iam em dois caminhões Uma logística Impressionante Para a época Que garantia A montagem De estrutura Em duas localidades Ao mesmo tempo Uma para o show De hoje Outra para o show De amanhã Cidades com Cinquenta mil Habitantes Lotavam Teatros Com capacidade Para cinco mil Pessoas A gente colocava Dez por cento Da população Local na plateia Imagine Se fizéssemos Isso em São Paulo Lembraria Roberto Os artistas Mesmo os consagrados Começaram a aderir Ao formato E a querer participar Daquela sensação De cantarem Para os estudantes Em uma época Em que Mesmo não tocando Em assuntos políticos Pegava sempre bem Estar ao lado Dos universitários Vinícius Se encheu De energia Para seguir Em uma temporada Pelo interior paulista Com dores No joelho Foi examinado Por um médico De lins No centro-oeste paulista Sua conclusão Foi a de que O poeta Deveria ficar De molho Na cidade Por tempo Indeterminado Sem se locomover Até que as dores Passassem Shows foram Cancelados E jornais De São Paulo Noticiaram O fato Com gravidade Vinícius Ficou lá De pernas Para cima Até um novo Exame ser feito Preocupado Roberto Procurou Um segundo Especialista Para ter Outra opinião E logo Descobriu Que não havia Nada Com que se Alarmar O motivo Da internação Era outro Se dependesse Do médico Fã Patológico De Vinícius E dono Do hospital Que atender A seu ídolo O poeta Ficaria na cidade Pelos próximos 120 anos Seu joelho Estava ótimo Era o doutor Quem não queria Deixá-lo Partir As histórias De caravana Universitária Chegavam Como estimulantes Aos ouvidos De Elis Regina Ela mesma Havia feito Apresentações No formato Itinerante Com Marcos Lázaro Inspirados No projeto De Roberto Mas nada Que chegasse Perto Da vibração Das histórias Que ouvia Era a oportunidade Que sentia Para levar Sua música A um público Maior e interessante Decretando Sua alforria Definitiva Dos shows Vendidos Em clubes Roberto Lhe parecia Um rapaz Confiável E empreendedor E que Apesar Da pouca idade Já respondia Por uma Bem estruturada Empresa De produções Chamada Claque Elis Procurou Roberto Disposta A entrar Naquela Dança E logo Saiu Com o filho João O marido César E a banda Toda Rumo As cidades Do interior De São Paulo E do Brasil O peso E as glórias Da estrada Eram sentidos Logo Nas primeiras Apresentações Quando a universidade Não tinha teatro Tocava-se Até dentro De cinemas Equilibrando Se no palco Com menos De um metro De largura E com a bateria Reduzida Por falta De espaço O camarim Era o ônibus Os restaurantes Postos De gasolina Havia Vantagens E desvantagens No deslumbramento Dos fãs Ao chegarem A uma Das cidades Elisa E César Receberam Das mãos De um mensageiro Um convite Formal Do prefeito Para que fossem Jantar Em um dos melhores Restaurantes Locais Aceitaram Agradeceram A lembrança E correram Para o show Depois Da apresentação Quatro carros Os que esperavam Os músicos Partiram Para o local Marcado Antes Que parassem Na porta Viram Uma faixa Estendida Na fachada Dizendo Hoje Elis Regina Janta aqui O casal Que ia No carro Da frente Pediu Ao motorista Que não parasse Que tocasse De volta Para o ônibus A noite Acabou Com os músicos Em um posto De gasolina Se reabastecendo Com guaraná E sanduíche De mortadela O restaurante Do qual fugiram Souberam No dia seguinte Era do próprio Prefeito Quando percebia Que um tédio Se instalava Nas viagens Sobretudo No pequeno João César Colocava Botas Luvas Camiseta Preta Sunga Vermelha Por cima De uma meia calça Emprestada De Elis Óculos Escuros E o capacete Da moto Que ele levava Em um reboque Puxado pelo ônibus Estava Criado Capitão Bolinha Um super Herói Que vinha Para salvar A trupe Dos momentos De desgaste Nas longas Viagens João Vibrava Nos hotéis Entravam os dois Nos quartos Dos outros músicos Chutando a porta Atrás dos inimigos Vindos de outras galáxias Prontos para defender O universo Mais do que um Vendedor de shows Roberto Era visto Cada vez mais Por Elis Como seu norte Carente Da locomotiva Que puxasse Seus vagões Desde o divórcio Com Marcos Lázaro Ela Começava A sentir Os dissabores De uma carreira Sem rumo Dos discos Transbordavam Técnica E bom repertório E de suas Apresentações Uma arrebatadora Entrega Mas Sua imagem Em sofrer arranhões Profundos Com o episódio Das olimpíadas Do exército Aos formadores De opinião Elis Era dúbia Suas entrevistas Vinham Com forte Carga Contestatória Comportamental E política Mas Suas atitudes Deixavam A desejar Após Sua recente Aproximação Com o público Estudantil Nos shows Do circuito Universitário Roberto Era o homem De quem Ela precisava E assim Foi a ele Pedir para ser De fato Seu novo Empresário Governar Os passos De artistas Problema Não era exatamente O sonho De Roberto De Oliveira Mas De Elis Regina Pensou ele Não se negava Convite Ele Aceitou O desafio Desde que Ela seguisse Suas orientações O plano De resgate Da imagem Levaria Um ano E Elis Teria de ser Paciente E só Abrir a boca No palco Para dizer Os textos Que Roberto Elaborava Previamente Fora de cena Também Era preciso Ter cautela Elis Elis Deveria Valorizar Mais A mulher E a cantora Sofisticada Que era A primeira Conversa Foi neste tom Elis O problema É o seguinte Você faz sucesso Tem qualidade Mas Não tem prestígio Primeiro Precisa se Recompor Com esse público Que você Quer alcançar Mais politizado Formador de opinião Estudantes Esses caras Ainda estão Grilados Com você Você Vai fazer Tudo O que eu falar Quis saber Roberto Elis Concordou Com o diagnóstico E aceitou O tratamento A estratégia Começava Com um Acaso Dos céus Ao fazer Dez anos De carreira Elis Ganharia Da Philips De André Midani Um presente Que lhe serviria Como a pá De cal Para jogar Sobre os Fantasmas Que a perseguiam A efeméride Dos dez Anos Em 1974 Era uma conta Que não Fechava Se fosse Calcular Pelo seu Primeiro disco Lançado Pela Philips Samba Eu canto Assim Elis Teria De esperar Um ano Para abrir A champanhe Já que a data De lançamento Era janeiro De 65 Se preferisse Levar em conta A data De seu primeiro Contrato Assinado Em carreira Poderia Até falar Em 15 Anos Já que Ele se der Em 59 No departamento De recursos Humanos Da rádio Farroupilha Em Porto Alegre E seu primeiro disco De fato Viva a Brotolândia Sair em 1961 Portanto 13 anos Atrás Mas Deste Elis Queria distância E não Usaria Jamais Como divisor De águas O que restou Para fazer De 64 A pedra Inaugural De algo Em sua Trajetória Foi A chegada Ao rio E sua estreia No beco Das garrafas Ao pensar Em carreira Elis Passava Uma borracha Em seus primórdios Vividos No rio Grande Do sul Roberto De Oliveira Foi atrás De um parceiro De peso Que celebrasse A data Ao lado De Elis Em forma De dueto Um grande disco E duas vozes Deveria ser lançado Para festejar Uma década De Elis Regina E o primeiro A ser convidado Por Roberto Segundo suas memórias Foi Caetano Veloso Que negou A parceria Caetano Procurado Para este livro Diz Não se lembrar Do convite O segundo Outra vez De acordo Com o empresário Foi Chico Buarque Que também Disse não Roberto Não se lembra Dos motivos Das recusas Elas nunca Eram detalhadas Pelos artistas Mas Sentia Que poderiam Ter a ver Com uma certa Indisposição Em relação Ao nome De Elis O terceiro Da lista Até Por estar Menos Acessível Morando Nos Estados Unidos Foi o de Antônio Carlos Jobim Apesar Dos primórdios Turbulentos De sua relação Com o maestro Elis Não esquecera Do dia Em que Fora reprovada No teste Para cantar As músicas De pobre Menina rica Na casa De Carlos Lira O tempo Fizera da cantora Uma fã Confessa Da obra De Jobim Já havia lançado Águas de Março Com grande sucesso Em 1972 E agora Recebia a oportunidade De estar a seu lado Para gravar Um LP Como Uma honra Dos Deuses Midani Aprovou A sugestão E acionou Aluísio De Oliveira Criador Do selo Elenco Produtor Dos mais Competentes Ex Marido De Carmen Miranda A quem Conheceu Tocando Na Banda Da Lua Ex Tradutor E narrador Dos filmes De Walt Disney Para o Brasil Que havia Passado Uma longa Temporada Vivendo Em Los Angeles Aluísio Faria a ponte Com Jobim E cuidaria Da produção Roberto Ajudaria No que fosse Preciso Começando Com uma parceria Com a TV Bandeirantes Que pagaria Parte das passagens De avião As filmagens Dos bastidores Do encontro Também seriam De sua responsabilidade Sem os músicos Luizão Paulinho Braga E Hélio Delmiro Que iriam Depois que o terreno Estivesse ajeitado Elis César João Roberto E Aloísio Chegaram Sob a chuva Fina E encontraram Uma espécie De Humphrey Boga Na área Do desembarque De sobretudo Guarda-chuva E uma rosa Vermelha Para receber A gaúcha Que ainda Preferia chamar De Alice Tom os aguardava Com charme E simpatia Seguiram Seguiram de carro Para sua casa Onde Tereza Mulher do compositor Esperava com o café Da manhã Até ali Ninguém havia Conseguido Tocar no assunto Do disco O café Seguiu com bacon Omelete Torradas E todas as amenidades Que poderiam digerir Até que alguém Se encorajasse Para abrir o jogo Elis havia sido Alarmada De que o maestro Não era fácil Antes de sair Do Brasil Só para garantir Que seus lábios Não se colocariam No momento do convite Decorou um texto Que agora Repassava Em silêncio Olha Tom Eu queria Que você entendesse Eu gosto Muito De suas músicas Não vim para Los Angeles Com a intenção De atrapalhar A sua vida Muito pelo contrário Era introdução Demais E Elis Preferiu Ficar calada Como não houve Voluntários O próprio Tom Deu o primeiro passo Então pessoal Vieram fazer Algum show Por aqui A pedreira Seria mais dura Do que imaginaram Tom Não desconfiava De nada Aloysio Tomou a dianteira Eles querem Gravar um disco Com músicas suas E com sua participação A cena Seguinte Se deu Sob Silêncio Tom Tom se levantou Da mesa E passou A andar Preocupado Pela cozinha Cada vez mais Perto De dizer algo Que acabaria Com o sonho Dos convidados Puxa Espera Um pouco Um disco Com a Elis Regina E Quais músicas Seriam Quais músicas A gente Iria cantar Aloysio Perguntava Ainda Sem convicção Elis Disse Que havia Pensado Em umas Quinze Ô Aloysio E Quem vai Fazer Os arranjos Dirigiu Seu Produtor A Resposta Quase O Infartou O César Você Disse Tom Com uma Incredulidade De fazer César Ter vontade De chorar No banheiro Isso é Loucura Você Com suas Pobres Notinhas Brasileiras No meio Dos feras Daqui Não dá Não Não dá Tereza Ligue Para o Klaus Ogerman Urgente Klaus Ogerman Era para Triturar Os egos Que poderiam Ter sobrado Naquela Casa O Arranjador E Compositor Alemão Tinha Em sua Lista Além de Tom Jobim Trabalhos Com Stan Getz João Gilberto Oscar Peterson Stanley Turrentine Carl Jader Tereza Ligou Mas ele Não Estava Então Ligue Para o Johnny Mandel Johnny Mandel Sugaria O pó Das pretensões Que ainda Poderiam Restar Por ali Frank Sinatra Peggy Lee E Shirley Horn Eram nomes Que estavam Em sua Ficha Tereza Ligou Mas ele Também Não foi Encontrado Elis Se Segurava E César Já pensava Em voltar Para São Paulo No próximo Avião A pedido De Tom As ligações De Tereza Continuavam Uma a Uma Como se César Fosse Uma das Almofadas Do sofá Tom Meu Caro César É o arranjador Da Elis E do Projeto Interferiu Aloysio Eu sei Tereza Liga Para o Dom Sebeski Tom Meu querido Sente-se Aqui Seguiu Aloysio Este é um Trabalho Muito Importante Para eles Você Já ouviu Os discos Da Elis A tranquilidade De Aloysio Vencia a parada Duas horas Depois Com Tom Mais Relaxado Dois mundos Se chocavam Naquela manhã Ao contrário Das experimentações De César Tom Só tinha Olhos E mãos Para o piano E poucas Palavras O assustavam Mais do que Teclado Quando Ouvia Timbres Como os Que César Fazia Chegar A música Brasileira Pelos Arranjos De Elis Tom Desdenhava Chamando-os De Aporrinholas De Qualquer Forma A brecha Estava Aberta E Cabia A César Aproveitá-la Encorajado Por uma Repentina Mudança De humor Do maestro Ele tirou O paletó E se sentou Ao piano Tom Pegou O violão E ali Com a voz De Elis Passaram A fazer Música Brasileira Em um momento De aproximação E intimidade Ao final O repertório Do disco Estava quase Todo acertado As dissonâncias Voltaram A soar Assim Que César Começou A trabalhar Nos arranjos Sozinho No quarto Do hotel Depois De despachar Elis Com João Marcelo Para a Disneylândia Para que Pudesse Pensar Só em Música César Não podia Errar Mas Antes De escrever A primeira Nota O telefone Do quarto Tocou César Lembraria Dos diálogos Em seu livro De memórias Oi Mariano Olá Tom Bem Como anda O trabalho Nem comecei Ainda Tom Estou Fazendo Isto Agora Ah Bom trabalho Então Alguns minutos Depois O telefone Voltou A tocar Mariano Oi Tom Olha Com qual Música Você vai Começar Pois é Estou pensando Em Corcovado Ah É perfeito Bom trabalho E cinco Minutos Depois Mariano Oi Tom Como é Que você Sabe Que sou Eu Mariano Bem Você Pode me Dizer Em que Compasso Está Seriam Dias Assim Em uma Das ligações Tom Pediu Para ouvir Um dos Arranjos Que estavam Sendo Feitos Mariano 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 Pelo amor De Deus Você está Maluco Usando Esses Acordes Americanos Rapaz César Engoleria Sapos Em nome De Elis Em outros Casos Já teria Deixado Barco Mas A cantora Queria Muito Aquele Disco Era Seu Presente E apesar Do mal Estar César Também Queria Afinal Tocavam Com 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 Compositor Que Tinha Créditos De Sobra Para Cultivar Essenticidades Ainda Assim César Ensaiou Uma Resposta Para Próxima Manifestação De Desconfiança De Tom Quando Ele Veio Ele Atirou Maestro Eu estou Aqui Fazendo Esses Arranjos Com A sonoridade Mais Apropriada Para Elis É A minha Personalidade Musical Amparada A dela Se Um Dia Você Me Convidar Para Fazer Arranjos Para Um Trabalho Seu Vou Fazer Do Jeitinho Que Você Está Pensando Adequando O Meu Estilo A Sua Personalidade Musical Era A filosofia Que César Levaria Para Sua Carreira A Mesma Que O Consagraria Como Um Dos Grandes Músicos Do País Sua Frase Saiu Com Tanta Verdade Que Tom Resolveu Baixar A guarda Tem razão Mariano Tem razão O Destino Havia Levado Vanderleia Para Mesma Los Angeles Onde Estava Elis Durante Os Preparativos Para Gravação Do Disco Quem Via As Duas Nos Anos Da Jovem Guarda Contra O Fino Da Bossa Poderia Até Imaginá-las Em Um Ringue Mas Jamais Dividindo A Mesma Piscina A Mesma Refeição A Mesma Casa Vanderleia Passava Uma Temporada Nos Estados Unidos Para Acompanhar O Tratamento Do Marido Zé Renato Filho De Chacrinha Que Tentava Se Recuperar De Um Acidente Que O Deixar Em Uma Cadeira De Rodas Elis Já Havia Iniciado Uma Relação Afetuosa Com Vanderleia Quando Ainda Morava Na Casa Da Niemeyer E Aproveitou Um Dia De Folga Do Estúdio Para Visitar Amiga Elis A Casa É Grande Se Quiser Deixar O João Aqui Para Vocês Trabalharem Em Paz Nós Cuidaremos Dele Sugeriu Vanderleia Elis Aceitou E Passou A Levar E Buscar João Todos Os Dias Na Casa Da Tia Vandeca Curiosamente Tom Também Fez Da Casa De Vanderleia Um Refúgio Sem Jamais Aparecer Por Lá Com César Ou Elis Usava O Piano De Calda Da Sala Para Tocar Águas De Março Tomando Cerveja Tuborg E Comendo Carangueja Em Frente A Uma Plateia Formada Por Vanderleia Seu Irmão Bill Zé Renato A Enfermeira Creuza A Secretária Eloísa E O Chofer Severino As Gravações Começaram Com Tom Jobim Não Menos Assustado É Só Eu Sei Quanto Amor Eu Guardei Sem Saber Que Era Só Pra Você É Só Tinha De Ser Com Você Havia De Ser Pra Você Se Não Era Mais Uma Dor Se Não Não Seria O Amor Aquele Que A Gente Não Era Chegada A Hora Em Que Ele Poderia Perder Definitivamente O Comando De Suas Canções Só Tinha De Ser Com Você Triste É Viver Na Solidão Na Dor Cruel De Uma Paixão Triste É Saber Que Ninguém Pode Viver De Ilusão Que Nunca Vai Ser Nunca Vai Dar O Sonhador Tem Que Acordar Tua Beleza É Um Avião Demais Pra Um Pobre Coração Triste Corcovado Retrato Em Branco E Preto Fotografia Inútil Paisagem Chovendo Na Roseira Tudo O Que Fizera De Melhor Estava Ali Entregue A Uma Voz Que Seguia Os Caminhos Traçados Por Um Homem No Qual Ele Não Conseguia Confiar Já Conheço Os Passos Dessa Estrada Sei Que Não Vai Dar Em Nada Seu Segredo E Sei De Cor Já Conheço As Pedras Do Caminho E Sei Também Que Ali Sozinho Vou Ficar Tanto Pior O Que É Que Eu Posso Contra O Encanto Deste Amor Que Eu Nego Tanto Evito Tanto Volta Sempre Enfeitiçar Com Seus Mesmos Tristes Velhos Fatos Que Num Álbum De Retratos Eu Tentei Em Colecionar Lá Vou Eu De Novo Como Um Tulo Procurar O Desconsolo Que Eu Cansei De Conhecer Novos Novos Dias Tristes Noites Claras Versos Cartas Minha Cara Ainda Volto A Me Escrever Pra Lhe Dizer Que Estou Pecado Trago Peito Tão Armado De Lembranças Do Passado E Você Sabe A Razão Vou Colecionar Mais Um Soleto Outro Retrato Em Branco E Preto Amor Tratamento Meu Coração Vou Colecionar Mais Um Soneto Outro Refraço Branco De Amor Tratamento Meu Coração Águas de Março Abria o disco Com a participação De Tom As Outras Viriam Com Arranjos Pensados Por César Exceto Soneto Da Separação Que Teve Total Envolvimento Do Maestro As Vésperas De Entrarem No Estúdio Tom Que Saber Mariano Como Será Agora E César Respondeu Amanhã Chegam Os Músicos Do Brasil Pra Gente Gravar A Reação Do Maestro Lembrou O dia Em que Ele Ouviu Que César Seria O Arranjador O Que Músicos Brasileiros Na Terra Que Tem Os Melhores Músicos Do Mundo Não Aloísio Parem Parem Esse Avião No Ar Olha Está Chovendo Na Roseira Que Só Dá Rosa Mas Não Cheira A Frescura Das Gotas Úmidas Que É De Luísa Que É De Paulinho Que É De João Que É De Ninguém Pétalas De Rosa Carregadas Pelo Vento Um Amor Tão Puro Carregou Meu Pensamento Olha Um Tico Tico Mora Ao Lado E Passeando No Moriado Adivinhou A Primavera Olha Que Chuva Boa Prazenteira Que Vem Molhar Minha Roseira Chuva Boa Criadeira Que Molha A Terra Que Enche O Rio Que Limpa O Céu Que Traz O Azul Olha, o jasmineiro está florido E o riachinho de água esperta Se lança em vasto rio de águas calmas Ah, você é de ninguém Ah, você é de ninguém Qual era o problema de Tom Jobim? Perguntava César Seriam eles o problema? A insegurança de Tom ganhava dos medos de Elis E olha que o páreo era duro Eu, você, nós dois Aqui nesse terraço à beira-mar O sol já vai caindo E o seu olhar parece acompanhar a cor do mar Você tem de ir embora A tarde cai Um cor e se desfaz Escureceu O sol caiu no mar E aquela luz Lá embaixo se acendeu Você e eu Eu, você, nós dois Sozinhos neste bar Cabei a luz E uma grande lua Saiu do mar Parece que esse bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções têm pra contar E vem aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo E uma grande lua E uma grande lua Aquele beijo Os músicos chegaram a Los Angeles coçando as mãos. Ao ver o baixo de Luizão Maia, Tom Jubim grudou no braço de César. Rapaz, o que é isso? Uma guitarra de quatro cordas? Estou vendo tudo elétrico, baixo, guitarra, teclado. Ainda paciente, César explicou. Calma, Tom, já gravamos a parte acústica com o piano de pau. O termo piano de pau transfigurou o maestro. Aloysio, me socorre! Aquele instrumento maravilhoso virou piano de pau, meu Deus! Você estaria interessado em apetar as últimas quatro cordas? Acho que vamos ter que fazer isso. Sim. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela ver se o corcovado redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade O que é felicidade Eu conheci O que é felicidade Eu conheci O que é felicidade Eu conheci O que é felicidade Meu amor Um cantinho, um violão Um cantinho, um violão Um cantinho, um violão Legenda Adriana Zanotto